Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo? Bem, gente, hoje eu estou aqui com o Ítalo, meu filho. A gente vai fazer o desafio 5 segundos, que é com prendedores. A Thaísa que está aqui atrás, a direção da Moisinha, ela está aqui por trás das câmeras, ela vai falar as perguntas e a gente vai estar... Explica direitinho, Thaís, como funciona. Eu vou fazer a pergunta, você tem 5 segundos para resolver cada uma. Responder. Tem que ser uma só, pode ser só uma pergunta. Isso. Uma pergunta e os dois tem que responder. Aí quem responder, por exemplo, respondeu mais, aí você leva, entendeu? Aí tem que colocar, ele escolhe uma parte do corpo para colocar o prendedor. E são quantas perguntas ao todo? Seis. E aí, gente, lembrando que tem que ficar até o final, né? Isso, com o prendedor. Com o prendedor até terminar o vídeo. E a gente não viu, no caso foi a Thaís que fez, então a gente não viu. Então vamos lá. Vamos começar? Primeira pergunta. Quatro animais que começam com uma letra G. Gato, girafa. Gigi. Gere e morre. Acabou. Nossa, que 5 segundos muito rápido. 5 segundos. É o Ito, então põe em mim. Você não respondeu nenhuma? Ai, meu Deus. Ah, não, eu vou pegar... Ah, não, Thaís. Não, esse é o Ito, esse é melhor. Ai, pelo menos você tem mais pressão. Vai, é onde? Vai logo, já tá dando agonia. Não. Não dá, Liz? Não, tô lá. Pelo amor de Deus. Não dói. Então põe o pequenininho, porque pelo menos... Ai. Ai. Nossa. Que nojo. Que bonito. Tem que ficar com esse... Tá me dando cosca. Tá me dando cosca. Ai, pode pôr assim, então? Deixa, você não vai. Ai, tá me dando cosca. Tem que ser assim. É. Nossa, tá me dando cosca. Não é nem que tá doendo, vai. Segunda. Quatro atrizes mirim do SBT. Larissa Manoera, Maísa, Mosca, que eu não sei o nome normal. E a pata. Não, mas eu respondi. Mas tinha acabado. Mas tem o Ítalo, né? Você dá no Ítalo. Não, mas eu pedi um passo, isso aí não dói. Eu não. Eu quero respirar, pelo menos. Pelo amor de Deus. Terceira. Quatro blogueiras de make. Caminho com ele ou a esse? Thaís Wolver. Thaís Wolver. Não, ele faltou. Não, então vamos com ele. Os dois, não leva no outro. Ninguém. E outra, se fosse... O youtuber, vai. Se fosse, era melhor. Mas como ele... Mas tá doendo muito. Vai, é, melhor pôr um e eu ponho... Ah, mas tá doendo muito, amiga. Vai, põe. Pode ver se eu ia fazer ali, não? Nossa, coitadinha. Dá uma costadinha. Tá, vou dar uma forcinha. Pronto, melhorou, né? Parecendo um... Ai, eu rápido doendo o meu botão. Tá doendo? Eu rápido doendo o meu botão. Ah, tô doendo. Vai, o próximo. Quarta. Três sobremesas que levam chocolate. Não pode ser brigadeiro nem bolo de chocolate. Sorvete com abertura de chocolate. Mousse de chocolate. Acabou. Ah, eu sei, não sei o que eu esqueci, não. Ou não, bom. Não, coloque um. Ai. Ai. Ai, tá doendo. Tá bom. É que é assim? Ai. Ai, que ouro. Que ouro que eu mexo com o fundo ou não? Tá bom. Ai, tá doendo. Vamos dar esse aqui. Quatro tipos de pizza sem ser carne. Com carne. Não entendi. Quatro tipos de pizza que não vai carne. Branca, toveri. Queijo. Moçada, moçada, milho. Milho. Acertado. Eu falei mais? Eu falei 3, eu falei 4. Não. Mas acertado. Não, eu falo igual. Sexta e última. Você colocou no meu... Sexta e última. Então a gente tem que ir logo. Vai rápido. Rápido. Tá doendo. Nem brudando. Vamos. Vamos que tá doendo. Sexta e última. Quatro ingredientes que são usados pra fazer bolo. Massa, ovo, óleo, trigo. Leite, trigo, ovo, massa. Repetiu. Eu ganhei. Não, ele remetiu. Não, não. Por favor, mano. Ei, ganhei. Nossa, que dor. Gente, não. A gente tá brincando. Mas eu ri. Essa daqui tá doendo demais. Meu Deus do céu. Tchau, gente. Obrigada por ter um canal. Vale a pena se inscrever no canal, né? Tchau, gente. Valeu. Eu ganhei. Tchau, tchau.